Dica pra ouvir o Renato. Bota no 0.75 que dá certo. E aí, meu irmão, porque tu fala rapidão. Mas tu fala rapidão, mas dá pra entender, não é não? É isso ou não? Não sei, né? Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, né? Depende de quem tá ouvindo, né? É isso. Dá pra entender sim. Você, meu irmão, é uma máquina de conhecimento e fala rápido por isso. Meu amigo, água do Renato. Tem outra água aí? Água com gás, você prefere, não é? Venha, bem-vinda. Mano, volta. Tira aí pra menos informação aí. Porra, a chance de você de me drogar, tá vendo? Ó, essa água aí não foi o governo que mandou não, tá? Então tu pode beber tranquilo. Se bem que não sei também, né? Vai que já tá na água, né? Não, mas é... Os fabricantes de água mineral, eles são obrigados a adicionar cloro, flor. Tem legislação sobre isso, né? Mas voltando, Tucídio disse séculos antes de Jesus, séculos antes de Jesus existir, ele dizia que o segredo da felicidade era a coragem, né? Seu público entende o que significa honra. O problema é que a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres são crianças e a maioria dos homens são mulheres mentais, não é isso? A maioria das pessoas em nossa sociedade desconhece o conceito de honra. Você não pode viver em uma sociedade de dignidade e de honra ao mesmo tempo. E a nossa constituição e a sociedade em geral, elas preferiram, elas escolheram pela dignidade por dizer que pessoas que, mesmo que o cara cometa todos os crimes, ele ainda tem que ser tratado como ser humano e tal, não é isso? Tem um caso, inclusive, que eu conversei com no outro podcast lá do brother, de um perito criminal que foi preso na Suíça com dinheiro falso. Ele foi preso e tal e teve psicólogo como ele nunca teve, teve psiquiatra como ele nunca teve, na polícia da Bahia trocaram as restaurações dele, tudo branquinho por luva a fio, chegou lá pra ele escolher 27 tipos de cardápio tem que obedecer, tem cardápio indiano kebab, não sei o que lá, coxeda do judeu, tem uma sociedade que trata o vagabundo desse jeito vai pra onde uma sociedade dessa? é isso, os pais fundadores, já se sabia isso no passado, mas os pais fundadores, qualquer americano sabe que quem renuncia a liberdade por um pouco de segurança termina assim os dois, não é isso? a maioria das pessoas em nossa sociedade resolveu renunciar absolutamente a sua liberdade por segurança e se tornou escravo pela própria natureza Aristóteles e Platão já diziam 300 anos antes de Jesus nascer que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza, não é só essa situação o cara quer ser escravo, bicho se você der liberdade ao cara, vai ser pior pra ele até um certo ponto que as pessoas aprendem com a experiência também e a partir de um certo momento o cara passa a valorizar a liberdade o cara quer ser escravo porque é mais fácil ele acredita que é mais fácil, é isso? é o caminho Jesus é bem claro que a maioria das pessoas vão pro inferno a casa do meu pai a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei a maioria, muitos serão chamados e poucos vão atender ao casamento a maioria das pessoas vão pro inferno isso tá na bíblia inclusive a maioria por exemplo, o Brasil tem isso demonstrado no livro inclusive o Brasil é o único país do mundo que durante 5 décadas seguidas o que caiu por que isso aconteceu? por que todos os países do mundo que se industrializam o que sobe e no Brasil o que cai? isso é engenharia social isso é planejado isso é planejado, por quê? porque é do interesse do político que controla a educação que seja filho, seja o que? rico, independente e inteligente ou pobre, dependente e burro estúpido ele quer que seu filho seja um merda é pra isso que existe ah, o problema é a educação temos que investir mais em educação porra, a gente tem que investir menos em educação essa educação aí pra você fazer como é? na federal congresso de Coelindo gastando milhões do nosso dinheiro workshop de Ciririca você não viu essa semana aí Traveco não pode dizer isso, né? não pode dizer isso fazendo um show de 4 e ir mostrando na universidade é pra isso que existem esses antros eu ia ter vergonha se um filho meu pisasse em uma federal hoje em dia, bicho isso aí, rapaz é pior que o prostíbulo moralmente, não rapaz, a situação no Brasil, velho esqueça a eleição, velho esqueça esse país é melhor é mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar árvore de lugar? hein? é mais fácil o quê? você quer ser o macaco tentando arrancar árvore de lugar ou mudando de árvore? hein? você vai ver ano que vem se você não vai ter que tirar esse negócio dessa monetização desse canal aqui do Brasil se você botar uma residência tributária no Paraguai vai dobrar a sua monetização mesmo o negócio sendo no Brasil, não é isso? tu veio aqui pra libertar meu irmão libertar a gente disso aí e bitcoin bitcoin eu recomendo altamente inclusive tem um curso na Hotmart quem quiser fazer em 7 dias pode pegar o dinheiro de volta pode botar lá treinamento bitcoin black pill tá na igual a camisa aí tá na Black Friday tem um livro de graça na internet bota lá treinamento bitcoin black pill no Hotmart que você vai aprender campeão fazer sua autocustódia ninguém nunca mais vai roubar você pode entrar juiz em sua casa pode entrar polícia federal pode entrar em MPF inclusive eles tem já um grupo treinado de fazer negócio de bitcoin mas se você seguir o que tá escrito lá meu irmão não tem conversa eles vão roubar um centavo seu ó irmão eu quero falar sobre bitcoin tu falou sobre as mensagens né o camarada que mandou a mensagem aqui ó hoje ele manda a mensagem no superchat o youtube pega 40% e agora o governo vai morder também uma parte maior ainda pois é aí se o camarada manda aí bitcoin como é que faz? vai cair 100% em sua conta o Eduardo Pim por exemplo mandou um real um real dá conta de bitcoin dá uns 500 satoshis mas um real não dá pra transformar em bitcoin dá o bitcoin é divisível a centésima milionésima dá uns 500 satoshis então aí como é que o cara manda então agora eu tenho que incentivar o público a mandar esse superchat essa mensagem o vagabundo hoje em dia sabe usar um QR code sabe eu sabia assim quantos atrás? não acho que não todo mundo vai ter que aprender a nova tecnologia só que quem quer aprender primeiro tem uma vantagem maior não é isso? mas aí o QR code o cara bota lá e já vai o bitcoin você vai instalar aquela wallet of satoshi ou qualquer uma eu recomendei aquela que era mais simples você vai seguir aqueles passos pra ter um e-mail personalizado seu e você vai dizer olha o wallet of satoshi tal ou botar o QR code como você botou o QR code no cantinho ali dizer perguntas aqui aí você vai dizer quem der a pergunta mais valiosa eu vou fazer aqui no final igual o bitcoin o bitcoin quem pagar mais tem prioridade no processamento isso aí você vai fazer uma renda em bitcoin que ninguém tem como saber quanto você recebeu de quem você recebeu e nem você sabe quem lhe deu o dinheiro todas as pessoas que doaram o Pix pra Bolsonaro não tão doxadas elas não tão expostas publicamente inclusive no inquérito das fake news você acha que uma pessoa que doou pro Pix Bolsonaro vai passar na investigação social pra ser defensor público ministério público federal pra ser juiz em algum lugar a vida dessas pessoas com o governo acabou se tiver qualquer causa deles na mão de um juiz militante em qualquer grau ele vai perder a ação mesmo tendo razão não é isso? que isso né um juiz militante vai vir rabar o bolsonarista ou não vai? ele vai dar ganha de causa pro cara no mínimo ele vai sentar em cima da ação 10 anos às vezes é pior do que porque o cara pode recorrer se o cara te condenar você tem como recorrer se o cara sentar em cima da ação por exemplo eu respondo eu respondo eu respondo coisa de PAD aqui de janeiro de 2019 tem PAD lá de janeiro de 2019 ninguém nunca foi citado ninguém nunca foi ouvido os caras botaram áudio de um corte não tem os cortes desses que os meninos fazem de mim na época da eleição os caras fizeram um corte inclusive a perícia diz que não tem nenhum metadado não tem nenhum telefone ninguém sabe quem mandou ninguém sabe quem recebeu ninguém sabe mencionar nenhuma rede social a perícia diz que o negócio é é desincronizado que é editado que não tem como afirmar se a voz é minha e os caras não arquivam porra e eu ganho 6 mil reais a menos por causa disso quanto? 6 pau a menos porque eu perdi duas promoções que isso é isso às vezes você não ser condenado é pior do que você ser condenado se você ser condenado você recorre não é isso ou não? porque quando você está respondendo o procedimento em aberto tudo vai promovido e é intencional vamos dizer que você passa num concurso aí alguém comete alguma ilegalidade e tal e passa na sua frente você entra com a liminar o cara senta em cima 5 anos era pior era melhor o cara ter negado que você recorria pro tribunal não é isso? hein? é o cara sentou em cima você vai fazer o que? chora pois é você acha que não vai acontecer isso com essa galera? toda vez que você vai lá na internet e fica metendo bronca brigando com os esquerdistas você está pedindo para ser alvo de expurgos isso não ajuda em nada o país o que ajuda o país as ditaduras acabam a ditadura só acaba o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro e o dinheiro dele só vai acabar quando os decentes os produtores a minoria das pessoas que são os geradores de riqueza os acumuladores de riqueza pararem de dar dinheiro aos vagabundos não é isso? inclusive eu vou dar uma opinião aqui e aí pararem de dar dinheiro pro vagabundo é pagar de ficar financiando pagando imposto botando dinheiro no governo depende de onde você paga imposto é no nosso país o governo o governo paga paga aborto? o governo paga aborto? o governo paga mutilação genital de crianças que antigamente se chamava de castração paga ou não paga? modificação sexual meteormônio em criança de mudança de sexo você quer financiar isso? você se sente orgulhoso em cortar um pênis de 11, 12 anos? hein? você se sente orgulhoso de pagar isso? negativo pois é e como é que faz pra não pagar isso? não pagar impostos voluntários não é isso? além disso não é uma questão apenas moral como é uma questão pragmática não existe a gente vive um regime de juros negativo a inflação real não é o que aparece de índice na televisão a inflação real aumenta toda a base monetária se os caras imprimem 20, 30% mais moeda ao ano se você não teve um retorno de 20, 30% em real ao ano você foi diluído não é isso? você perdeu a riqueza mas a inflação é 4% eles falam 5% como a tecnologia avança? como o avanço da tecnologia? as coisas tinham que ficar mais caras ou mais baratas? mais barato a gasolina tá mais barata que há 10 anos atrás? não a carne tá mais barata que há 10 anos atrás? então é natural que as coisas ficassem cada vez mais baratas o governo imprime 20% mais dinheiro e só aumenta 5% por causa do ganho de tecnológico a senhoriagem é a apropriação da riqueza que o governo faz por emitir o dinheiro é o ganho tecnológico você mesmo falou não fui eu que disse foi você que disse que nossos avós não tinham décimo da nossa riqueza não é isso? sim você já imaginou se seus pais e avós reconhecessem admitissem que todo o ganho tecnológico pertencia ao Estado e não a eles você teria o padrão de vida dos seus avós você não teria acesso à internet não é isso? e é isso que as pessoas estão fazendo há um reconhecer que a inflação é 5% e não 20% a inflação é o aumento da base monetária se alguém tiver alguma dúvida ler as 6 lições é um livro que você lê em duas horas só tem uma citação é um negócio assim que era uma palestra inclusive não tem é um negócio que não tem complexidade nenhuma a gente está vivendo em um sistema feito para destruir os decentes destruir fisicamente financeiramente e espiritualmente o decente é o sistema é feito para destruir destruir você e se você deixar ele vai destruir você porque você acha que as pessoas estão deixando de ter filho é fácil ter uma família hoje com essas leis feministas você dá um grito numa mulher qual o estímulo da mulher agora a mulher vai ficar com todo o patrimônio inclusive o bolsonarista bicho é Sérgio Moro como é o nome Morão não é isso que está propondo lei do cara perder todos os bens não é isso se agredir mulher imagine perder todos os bens do cara filho afetivo você viu teve uma mulher chamada teve uma mulher da dona das pernambucanas patrimônio bilionário disseram que o filho da empregada era o filho afetivo dela o único herdeiro dela o cara decide que vai desligar os aparelhos e fica com todo o patrimônio da família que maravilha né se essa mulher tivesse bitcoins isso não acontecia não é isso esse negócio dessa como é o nome dessa 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 pastora aí que diz que o marido dela comia a bunda do bispo como é o nome rapaz dessa pastora o que Saga rapaz esse cara que diz que mandou matar a esposa e diz que era adulto o outro cara diz que comeu ela né o cara do Uber agora rapaz o cara arranjou dois caras pra matar a mulher por dois mil reais eu não consigo arranjar um pedreiro eu não consigo arranjar alguém pra fazer um ciclo de pedreiro na minha casa rapaz como é que esses caras acham a gente tão barato pra matar a gente eu não consigo 2 mil reais pra dois caras matar a mulher mas eu não arranjo como é que eu não acho que eu não consigo achar um pedreiro pra fazer um serviço de homem por dois mil reais e o cara tá achando assassino não mas o cara tinha um estúdio tipo esse aqui e disse pros caras que não rapaz eu vou botar vocês pra bombar com banda gospel não sei o que lá só mate ela não é isso não simples é uma promessa assim é foda né quem quer o impossível só vai acreditar em quem no mentiroso né mas aí por que essa sociedade chega nesse nível aí cara deixa eu terminar eu tava falando do caso dela o doutor Evaldo é um cara que também merece uma placa viu que é o delegado que tá com esse negócio do caso dela esse aí como é que chama como é o comando aqui de inteligência da Bahia merece menos crédito do que ele rapaz os caras conseguiram ir atrás de tudo de tudo de tudo de metadado de localização do carro de tudo bicho não entendeu o autorizando o cara com o celular hoje no bolso o cara tem como comprovar onde você tava o tempo inteiro rapaz não entendeu o autorizando qualquer carro meia bomba que faça seguro tem GPS o cara tem dado de tudo o cara tem hoje em dia a polícia consegue acesso sem mandado judicial de uma caralhada de câmera vale a pena pro shopping dar as imagens pra polícia vale a pena pro shopping dar as imagens pra polícia ou não se ele meter um streaming direto hoje na Bahia o reconhecimento facial chinês pega mais gente qualquer delegacia bicho sim como é que você acha que vai ser no futuro vai ser mais ou menos que isso qualquer cara que entre no metrô aqui da Bahia é reconhecimento facial chinês pois é isso prende mais gente a tendência disso é aumentar ou diminuir diminuir não aumentar cada vez tem mais câmera não é isso ou não não aumentar diminuir o crime diminuir o crime isso hoje em dia o governo tem acesso a quantidade absurda de localização quando a galera usando menos dinheiro físico é mais fácil ou mais difícil descobrir onde é que tá o cara o aplicativo do banco não pede só localização pra mandar o pix Obama Obama você sabe que foi presidente americano essa eu sei sabe muito Obama tá defendendo publicamente agora reconhecimento facial pra acessar a internet pro cara ter algum acesso à internet se todo pagamento for pela internet o cara tiver que fazer reconhecimento facial com localização fudeu sabe onde todo mundo tá o tempo inteiro não é isso acabou esse é o segundo fator o big data meu irmão ou inteligência hoje em dia meu irmão e esse caso aí da Sarah isso aí foi um negócio muito clássico não teve negócio de discussão olha bicho você tava lá tá aqui o metadado o carro tava lá tá aqui o metadado ele sabe a hora o segundo a porra toda não é isso ou não acabou hein deu pronto vai fazer o que o cara vai dizer que não tava hein acabou o STF que vai tá agora vai ter eleição verdadeira você acha que Bolsonaro vai voltar e vai resolver alguma coisa se ele não fez da primeira vez vai voltar você acha que vai resolver com eleição esse país pois é a grande questão que se coloca a todas as pessoas nesse país é essa você quer ser o macaco você quer ser o macaco tentando mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore você não precisa se mudar do Brasil pra não colaborar com o governo que você acha legítimo basta você parar de financiar ele como é que você para de financiar ele não pagando impostos voluntários o velho você viu que vai dobrar agora imposto de morte do teto de 8 vai pra 16 pronto tira tudo tudo dos bens do nome do velho isso pra não pagar imposto de morte você tá vendo que vai ter imposto violento em FI você vai ter imposto violento em ações ações financia aborto você não quer financiar aborto ações financia vagabundo você não quer financiar vagabundo você não quer pagar a lagosta do STF você não quer pagar a mutilação de genital infantil você não quer pagar macumba pronto você pega seu dinheiro e bota em bitcoin não vai financiar nada disso você tira do sistema você tira o país do seu dinheiro mesmo que você não possa sair do país eu proponho quem tá me ouvindo ah não sei o que o que esse cara tá propondo é só pra milionários rapaz você entra na BIPA você entra em qualquer lugar desses aí com 5 reais com 1 real você compra bitcoin qualquer riqueza qualquer investimento que seja feita na economia formal de uma ditadura de exceção te faz um comparsa um comparsa inferior aos ditadores porque o ditador tá cometendo crimes pra beneficiar a família dele você tá prejudicando a sua própria família não é isso? quem é inferior moralmente? o cara que estupra o próprio filho ou o filho do vizinho? o próprio filho você tem dever de cuidar dele não é isso? então o cara que colabora com a ditadura é inferior que o próprio ditador o ditador comete crimes pela família dele pelo movimento dele pelos brother dele não é isso? o cara que compra imóveis no Brasil o cara que compra ações no Brasil o cara que compra renda fixa no Brasil que na verdade é uma perda fixa o cara tá financiando o cara que quer castrar o seu filho transformar sua filha numa prostituta aborteira não é isso? e destruir sua família que tá financiando o seu carrasco tem mais alguma pergunta que eu posso falar espontaneamente aqui? o que? rapaz tem uns caras que eu acho que deviam vir aqui posso mencionar os caras mais machos que já esteve lá no DPT? posso contar umas histórias aqui? pode rapaz tinha um cara um perito técnico chamado Zoinho esse foi o cara mais macho da história do DPT mais macho da história do DPT o cara na academia de polícia o cara padronizou uma viatura o cara padronizou uma viatura de polícia e fez um uma blitz rapaz tem vários caras aqui que você devia entrevistar que tem histórias assim extraordinárias pra contar tem um tem um brother inclusive que o cara você já viu alguém ser policial em três estados ao mesmo tempo? hein Glauber você já viu um cara ser policial em três estados ao mesmo tempo? já vi em dois esse foi em três o cara já foi delegado em dois estados ao mesmo tempo e perito médico legal aqui hoje em dia ele é policial ele é oficial da PM e médico da civil ao mesmo tempo ele é polícia civil e militar Fernando Veiga é um cara que você tinha que bater um papo tem vários carabichos soltos aqui na polícia tem mais alguma pergunta alguma coisa? eu tenho um monte irmão então diga mande bronca aí olha só o chat tá me zoando falando que eu não tenho capacidade de acompanhar a velocidade eu só falei o que você mandou eu só falei o que você mandou não é isso ou não? mas é isso é isso mesmo cara eu quero que tu fale agora ô Manoval tu tá acompanhando? tá difícil irmão não tá não tá fácil isso aí me interessa também demais sabe o que é? sim olha pra mim aqui eu tenho um toque toque de que? de limpeza? é de organização as coisas e aí eu tô fazendo um desafio aqui sem você perceber mas eu não tô conseguindo sim que é tirar o monitor do seu campo de visão pronto já foi aqui ó porque aí você fica olhando lá pro horizonte e tá te filmando nessa câmera e ninguém quer me ver os caras querem ouvir não é isso ou não ainda mais com esse óculos bonitão aí eu fico olhando aí eu fico pedindo pra rapaziada bota o monitor pra lá aí quanto mais eu leve o monitor pra lá mais você vai cara tu vai embora não vai não fica aqui cara comigo inclusive essa arma que apareceu aí essa arma que apareceu quando eu dei a virada aí foi me dada pelo estado esse ano eu passei 16 anos na polícia sem receber arma nenhuma sem receber carga nenhuma na hora que eu recebi a arma sabe quanto tempo essa arma foi fabricada? 6 anos aí com a arma eles me deram 15 cartuchos ou eu descubro se a arma funciona não é isso? ou eu tenho munição pra usar na hora que eu precisar não é isso ou não? é pouco se você não quer morrer faça alguma coisa e compre você as munições pois é a minha sorte é que eu tinha um Sinarme que tinha a arma no mesmo munição mas agora Sinarme são 50 cartuchos não é isso? é só compra à vontade quem é caca né? caca não existia antes de Bolsonaro aumentou o número de cac mas o acrescimento de cac há mais de 10% há um ano também vinha de Temer no ano que Temer foi o presidente não explodiu o cac em 2018 não explodiu o cac pois é isso já vem aumentando o aumento de cac o aumento de venda de arma de fogo e a queda de criminalidade ele já vem antes de Bolsonaro não é isso? é os números começam em 2018 pois é as mulheres vão votar ter filho? acho que não pois é a população do Brasil se estuplicou por século durante 5 séculos isso mais ou menos a população do Brasil vai continuar subindo? não a gente vai aposentar? vai receber algum valor significativo de aposentadoria? provavelmente não hein? rapaz quem não tiver filhos dispostos e capazes a sustentar o cara o bitcoin vai estar em uma situação muito difícil não é isso? quantas ações de 40 anos atrás ainda existem no Brasil? minoria não é isso? ações não são sua salvação renda fixa é perda fixa não é isso? os imóveis vão ser pesadamente demonetizados já tem 10% menos gente em Salvador do que tinha 10 anos atrás não é isso? mas nos últimos anos tem muita propaganda incentivando e investindo no tesouro direto não é a salvação? de proteger teu dinheiro e botar no tesouro direto? o tesouro direto paga quanto? o líquido o aumento da base é 23% o plano real o plano real acabou no dia 1º de janeiro o plano real era um programa de dolarização que é o que o Millet quer fazer na Argentina aí a partir de 98 o plano real passou uma tríade que passou a ser como é que chama? é é superávit primário que já acabou superávit com o Lula ele gasta mais do que arrecada porra todos os meses praticamente exponencialmente inclusive câmbio flutuante que não vai nos segurar e responsabilidade fiscal vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal acabou não é isso? pois é se a média até agora desde 2018 é 23% mais reais por ano vai ser quanto a partir do ano que vem? você vai comprar um título que ele paga fixos 10, 15% você acha que a inflação no Brasil vai ser quanto daqui a 5 anos daqui a 3 anos? eu acho que a popularidade de Lula ano que vem vai ser a máxima porque vai ser o início do pico ele vai gastar como o que? vai ter concurso vai ter obra não é isso? agora depois os impostos de consumo no mundo vão explodir isso aqui que você está fazendo que você paga imposto não vai aumentar o imposto sobre o custo que eu estava pagando que eu não a empresa pagava era inicial de 7% agora o inicial vai ser 21% triplicou a base não é isso? imposto de morte vai dobrar os impostos no Brasil nos próximos anos vão explodir fora o aumento da base monetária porque a base monetária aumenta o custo das coisas e o aumento de imposto também aumenta o custo das coisas não é isso? mas aí vão dizer que tudo isso vai voltar em bem-estar social vai com certeza o Elfé é satânico exatamente o Elfé é você querer o suor do homem de outro homem você querer comer o pão que não veio do seu suor é você desobedecer o mandamento do primeiro livro da Bíblia é o anátema da queda do Éden não é isso? Deus diz que o papel da mulher não é tirar a comida do suor dela o papel da mulher é parir não é isso? e que o seu desejo será para o seu marido que a governará isso é obedecer ao macho e o macho a obrigação dele é que o seu pão vira do suor do seu trabalho se você quiser o suor do trabalho de outro homem você é um ladrão não é isso? você é um vagabundo não é isso que é vagabundo? o vagabundo quer o quê? quer o fácil o gadinho não é isso? é pois é para todos os pais fundadores mas as mulheres de hoje não querem ouvir o que você acabou de falar por isso que elas não tem filho elas estão se auto-extinguindo todas as sociedades que já existiram quando houve excesso de valores e poderes a mulher tem registrado isso na Grécia Antiga a Esparta inclusive colapsou porque as mulheres não tinham mais filhos isso é registrado inclusive historicamente é registrado que as mulheres podiam abrir as pernas para quem quisesse e o marido não podia nem sequer reclamar não é isso que acontece hoje? você chegar em casa e sua mulher tiver dano a três cara na sua cama você der um grito é crime, não é isso? é mentira o que eu estou dizendo? verdade é crime? você der um tapa nela então nem se fala violência psicológica a mulher não é isso ou não? pois é uma sociedade que adultério não é crime e violência psicológica a mulher é crime vai terminar como? pois é isso é uma política de termínio das famílias só quer que haja puta mãe solteira e tal escória que são pessoas que não tem primo não tem irmão não conhece direito o pai não tem ligação nenhuma existiam orgias obrigatórias em todas as sociedades que mantinham quantidades grandes de escravos você só mantém o escravo escravo se ele não tiver uma relação forte com pai e mãe você ia deixar alguém escravizar seu sobrinho vendendo um brega o filho de um irmão de uma irmã sua negativo você ia morrer ia matar o cara mas ele não ia castrar e estuprar o seu sangue não é isso? na hora que você tem uma relação firme com seu pai com sua mãe com seus irmãos na hora que um cara tem 30 primos tem um vídeo inclusive de um advogado dizendo aqui não é família de cachorro não pro delegado aqui na Bahia se você me matar você vai morrer minha família tem homem não é isso? hoje em dia quantas pessoas podem dizer isso? não é isso? extinção pois é não tem um advogado rapaz se você quiser pesquisa na internet é um vídeo firme o cara não dá um xingamento o cara diz assim rapaz eu não tô lhe fazendo ameaça não eu tô lhe dando um aviso não é isso? se você me matar você vai morrer minha família não é família de cachorro não não é isso? quantas pessoas podem dizer isso? hein? pois é hoje em dia o cara mal conhece o pai rapaz você chega nessa escola aí 70% dos meninos não tem pai presente em casa fora os que estão em casa e não são homens não é nada não é isso ou não? é agora faz faz essa geração atual entender o que você quer dizer por quê? não precisa entender quem não entender vai ser extinto financeira física geneticamente vai ficar dando ao cachorro o dogpio lá a mulher rapaz Jesus é muito claro isso em relação a isso você acredita em Jesus Glauber? você acredita em Jesus? sim hein? sim pois é é muito claro meu irmão com a mulher do poço lá João 4 tem várias passagens a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar se a mulher achar que é normal porra dá pra 50 homens estatisticamente é provado porra cada homem que toca na mulher a chance de ela ser uma boa mãe boa esposa é a metade porra é isso eu acredito inclusive que esse negócio de você botar a mulher pra fazer estudo superior a maioria inclusive a maioria dos alunos hoje em dia de universidade são mulheres isso é uma aberração é estatisticamente provado que a mulher tem um desvio padrão menos inteligência do que o homem se a mulher trabalha menos horas se expõe menos a risco tem menos inteligência porque como é que a maioria das mulheres são alunas de um nível superior é porque essa porra não tá selecionando por mérito não é isso ou não? o negócio a polícia da Bahia o concurso agora é um negócio eu tô dizendo a você isso é feito pra desmoralizar a polícia eu não sei se você tava sabendo o pessoal lhe contou que caiu quem era o travesti com pênis que ganhou o Grêmio aqui na Bahia na prova da PM você soube dessa ou não? não caiu isso na prova da PM caiu essa pergunta quem é o travesti com pênis que ganhou o Grêmio? a gente tem que estudar sobre isso pra poder e uma desgraça lá que eu nunca tinha nem ouvido falar no nome eu nem sabia que existia imagine bicho rapaz é complicado por exemplo o Enem inclusive o Bolsonaro não mudou isso o Enem tem um negócio que se chama PIN as questões que mais gente acerta valem mais por quê? porra sei lá porque eles querem massificar isso pra mim é um instrumento de engenharia social quem mais acerta tem que valer menos que é mais fácil porra é lógico é isso antes de perguntar lá quem é o ator principal do filme das oito quem assiste Globo vai saber uma desgraça dessa agora se perguntar quanto é fatorial de cinquenta quanto é integral de a ao quadrado a maioria não vai saber não é isso ou não pois é a gente vive num país desse as provas de acesso à universidade as provas de acesso ao serviço público são feitas pra ser enviesadas ou fraudadas pra botar as piores pessoas lá não é isso ou não agora aqui na Bahia os caras inventaram que o exame físico pro homem é dois e quatrocentos não é isso? dois e quatrocentos dois e dois minutos quanto era pra você lá você lembra? dois e trezentos é isso uma borrazinha e pra mulher era quanto? um e novecentos eu acho pois é vem cá se a atribuição é a mesma se recebe o mesmo salário esse concurso serve pra quê? não é pra saber se a pessoa é capaz ou não de fazer o negócio do exame? e como é que é diferente? olha você não pode ir no cartório dizer que é mulher? você não pode ir no cartório dizer que é mulher ou não? acho que pode pois é tá estimulando o cara a virar transexual pra ganhar dinheiro esse concurso agora vai ser maioria mulher não é isso? ah, entendi o cara vai se estimular pra poder correr um e novecentos e passar se você ver que não tem condição que você não corre de homem hein? Glauber não, mas olha só se eu chegar pra você se eu chegar pra você agora você vai ser preso daqui a quinze dias você quer ser preso com homem ou mulher você prefere ficar na cadeia dez anos com homem ou mulher você prefere ficar com homem ou mulher mulher e pra você entrar na cadeia de mulher você tem que ser o quê? travesti transexual não é isso? transsexual é transexual eu acho que pode não sei não se você sentir homem você vai pra cadeia de homem mesmo travego você tem que ser transexual não é isso ou não? sim vale a pena ser transexual na situação do cara? e aposentadoria lá igual a minha mulher? não os campeões agora rapaz teve miss em Portugal teve miss com pênis não é isso ou não? não teve miss com pênis em Portugal? pois é bicho meu irmão olha só cara esse canal não foi cancelado até hoje eu acho que chegou o dia eu tô aqui minha mão tá suando meu irmão eu só tô respondendo o que você tá perguntando essa parte eu não perguntei não o negócio da mulher aí não foi ou não mas deixa eu te falar irmão sinceramente eu valorizo demais o teu pensamento eu gostaria só mas você acha razoável que a mulher faça um negócio 10 vezes mais fácil? se ela é o mesmo cargo? pergunta pra mim não vem cá bicho vem cá uma mulher de 20 anos tem a mesma condição física de um homem de 60? o que eu gostaria não o que eu gostaria que você porque assim tem muita gente qual é a nossa ideia aqui? a gente quer que o raciocínio do convidado seja facilmente compreendido então a gente vai fazendo eu tento ser um facilitador como esse tema é um tema polêmico polêmico quantos por cento da sua audiência é de homem quantos por cento é de mulher? 90% homem eu acho que 90% a galera vai gostar de te ouvir o que eu disse não, mas olha só cara, vamos lá e as 10% vai gostar porque passou no TAF não vai dizer eu passar não é isso não tá não, mas assim vamos lá questões sociais né cara eu sou filho eu sou filho de uma família que a minha mãe depois de trabalhar teve filho ela parou de trabalhar e foi cuidar da família então ela fez um contrato social com meu pai meu pai trabalha vai prover a família seguiu o mandamento bíblico e ela cuidou dos filhos dois filhos minha mãe trabalhava fazendo serviços assim vamos dizer os bicos vamos falar assim coisas extras para complementar para complementar a renda mas ela não saia para trabalhar cedo e voltava de noite e me deixava com outra pessoa então eu tenho muita facilidade de compreender coisas que você está querendo dizer porque é exemplo que deu certo na minha família tive uma boa educação tenho essa base familiar meus pais estão casados há 42 anos tá bom mas essa geração nova a menina de 20 anos de 22 anos que foi que foi educada numa construção social diferente que de repente a mãe dela e o próprio pai o macho que você está colocando aí ele disse pra ela ensinamentos dentro dessa linha social de hoje e aí quando você vem com o argumento que pra ela é gritante como se fosse um absurdo e aí tipo o que? que o postaf não é passar igual? que um cara pode chegar lá e se declarar mulher? isso não sabe que é verdade a questão dela optar eu o Renato eu não quero te confrontar na tua ideia pode me confrontar pode me chamar de viado pode dizer o que você quiser meu irmão palavras não machucam não sei pode dizer o que você quiser só porque sim ou se tu não quiser também tá bom a gente continua a conversa é porque eu acho que vai ter muita gente que vai te compreender não vai te compreender e vai falar pô olha só que absurdo e ainda mais nesse universo hoje essa política de cancelamento de pegar eu sei que você não está preocupado com isso tá? mas se você quiser cara por que que você acha que hoje nós estamos num estado numa numa linha social que você falou várias coisas ruins que vão acontecer daqui pra frente e aí alguém falou assim o número de policiais vai cair e a polícia vai ser desarmada na China o número de policiais está sendo brutalmente reduzido o modelo da Stasi o modelo lá da como é o nome da Gestapo não era ter policial concursado não o que esses países comunistas Cuba Coreia do Norte faz não é botar um monte de cara armado não meu irmão eles dão poder de fiscalização a militantes do partido não é isso que eles vão fazer? lá na China tem um cara por prédio um cara por quarteirão pra descobrir que são os caras não confiáveis e descobrir qual a acusação que vai fazer contra o cara não é isso? é isso que vai acontecer aqui vai ter uma quantidade muito cada vez menor de caras que tem poder que tem arma na mão que vão ser policiais e a quantidade cada vez maior de militantes com poder na prática de fazer denúncia e tal e fuder com a vida do cara e a única saída que a gente vai ter pra quem comprou bitcoin é o mercado de apostas descentralizadas de morte como é que é? apostas descentralizadas de morte ah eu vi isso vai ser o isso tem mais chance de salvar o Brasil do que o Bolsonaro 80% das ocorrências de delegacia é merdinha de arma e droga tem pessoal tem condições tem recursos pra ir atrás de assassinato não o tempo inteiro a porra da delegacia tá cheia de droguinha de negócio de ah ele me bateu ele me gritou agora é crime não é nem de juizado não é isso? negócio de vem cá velho a mulher que a mulher que tem tem marido tem pai homem tem marido homem ou a mulher é uma sociedade de honra ela vai na deanda a queixa de alguém hein? hein? ou alguém que uma mulher que que tem pai homem que tem filho homem que tem irmão homem ela toma a pau do macho dela? toma a pau do macho dela? você tem irmã? não pois é se você tivesse uma irmã ela chegasse pra você e dizia Glauber rapaz meu marido tá passando a pica no menino tá botando ele pra chupar seu sobrinho você ia mandar ela pra curar a polícia? claro que não isso é problema de polícia isso é problema de polícia de negócio de deã de negócio de isso aí pelo amor de Deus pelo amor de Deus a gente tá criando uma sociedade que tá colocando coisas que não deveriam nunca ser um problema da delegacia criando um problema da delegacia não é isso? judicializando tudo hoje em dia hoje em dia o papel bíblico tá no primeiro livro da bíblia do homem e da mulher o homem é que o suor do seu trabalho a sua comida virar do suor do seu trabalho você vai envelhecer sangrar e morrer e a mulher é que você vai sangrar parir e que o seu prazer o seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará quantos homens reconhecem isso? o mandamento divino do primeiro livro da bíblia que você não tem que querer o suor do trabalho de outro macho o socialismo é satânico baseado no primeiro livro da bíblia e o feminismo é satânico exatamente na frase seguinte as mulheres estão dispostas a obedecer o mandamento divino que tá ali? pois é se a família tá desestruturada hoje em dia o protetor o protetor e o provedor da mulher é o estado você sai daqui e vai ver o outdoor do governo do estado da Bahia não é isso? ah se seu marido te der um grito denuncie ele não é isso? não é isso que eles botam aí? é é porque esse estado esse estado diz que você vai o tempo todo poder recorrer a ele e ele vai te proteger pois é seja pra alimento seja pra proteção seja pra tudo mas na verdade na prática ele não faz nada disso pois é